Boa tarde, presidente, colegas vereadores e a todos que nos acompanham pelos canais da TV Legislativa e redes sociais da nossa Câmara. Começo aqui hoje meu pronunciamento falando de algumas ações da última semana, iniciando numa reunião que eu intermediei junto ao secretário de Defesa Civil, Coronel Menestrina e sua equipe, para alinharmos demandas trazidas pela comunidade, nesse caso representado pelo morador Marcelo e a Rosimeire, da Nova Fase Móveis. Também agradeço ao Gerson, que é o diretor de Geologia, que repassou todas as informações necessárias para os encaminhamentos, tanto do Marcelo quanto da Rosimeire, nesse atendimento. Então, a gente sempre é o porta-voz da comunidade quando nós somos solicitados e o nosso papel é intermediar também para facilitar esses processos. Também gostaria de destacar que, neste sábado, dia 24, eu participei do Circuito Podemos, na cidade de Balneário Camboriú, é o partido no qual eu sou filiada e, para minha alegria, também fui empossada como presidente do Podemos Mulher Estadual. Fui muito bem recebida pela executiva do partido e por todos os amigos do Podemos que estavam presentes de várias cidades catarinenses, inclusive o nosso prefeito Mário Wildemann. Queria dizer que é uma honra agora ser presidente do Podemos Mulher Santa Catarina e contribuir com o fortalecimento da participação feminina, por mais mulheres na política. Também quero agradecer a Emanuela Wolf, de Jaraguá do Sul, que antes assumia essa função de presidente do Podemos Estadual. E eu fiz questão também de ressaltar o meu orgulho do Podemos, assim como a gente já citou aqui, ter votado contra o aumento do fundo eleitoral. Eu acho importante frisarmos sobre isso e eu também, tanto o nosso Podemos de Blumenau, também foi totalmente a favor contra esse aumento do fundo eleitoral. E mais uma missão que eu quero cumprir e contar com o apoio das nossas mulheres de Santa Catarina que queiram participar ativamente da política. Serão todas bem-vindas. Vamos construir uma política com mais participação feminina. Também quero destacar que ontem estive na Secretaria da Família Pro Família, em comemoração ao Dia dos Avós. Teve uma participação, uma apresentação musical, com participação também das senhoras voluntárias dos clubes de mães que cederam brindes para entregar para as avós que estavam no momento. teve a apresentação aqui a Joana, uma aluna da Secretaria da Família. A Dona Santa também, que recitou belas palavras. A apresentação das professoras Grazi e Patrícia. Aí já é o outro evento, Ari. E eu quero mais uma vez registrar aqui a minha emoção e o meu carinho por todos que fizeram parte desse momento, eternizando a importância dos dias dos avós. Infelizmente, eu não tenho mais os meus avós, mas como eu citei lá, tenho imenso carinho pelos avós, pelas pessoas idosas, por eu ter essa memória especial da minha infância. Também quero destacar agora, sim, Ari, na próxima foto, que eu estive ontem no residencial Itopavazinha, do programa habitacional Minha Casa e Minha Vida. Como vereadora, que também faço parte, presida a Comissão de Assistência Social na Câmara, achei muito interessante a ação realizada para informar aquela comunidade sobre alguns serviços que a Prefeitura irá fornecer. entre eles, plantação de árvores. Olha só o morador ali, também acompanhando. Volta, Ari, acompanhando todo o nosso movimento. Ontem eu tive que registrar. E por meio da CEMUDES e da Secretaria de Esporte, da Secretaria da Família, todas essas entidades, todas essas secretarias, assim como as Mulheres Unimedianas, a Associação das Mulheres Unimedianas, a Cruz Azul do Brasil, a Polícia Militar, todas vão estar envolvidas dentro desse condomínio fazendo muitas ações. No caso da Profamília, vai oferecer aulas de capoeira dentro do condomínio. As Mulheres Unimedianas viriam com um projeto, onde elas ainda vão conversar ali com a comunidade, de fazer uma quadra de futebol para as crianças, e ainda ontem teve criança que pediu se podia fazer uma piscina no condomínio. Olha que amor! Se a gente pudesse fazer todos os pedidos deles, até brinquei outro, o condomínio ia ficar especial, até eu ia gostar de morar aqui. São os amados. Mas merecem realmente toda a nossa atenção e parabenizo também a Polícia Militar por estar fazendo a segurança e humanizando também aquele local, e quanto é importante nós fortalecermos essas políticas dentro desses condomínios habitacionais com esse tipo de ações. e aproximando a comunidade, trazendo mais qualidade de vida e harmonia. Também quero colocar que ontem à noite estive presente na reunião geral presencial do Grupo Mulheres do Brasil, o Núcleo Blumenau, que teve a incrível presença da Sônia Rés de Souza, vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil. A nossa vice-prefeita, Maria Regina, também esteve presente. E é um grupo muito ativo na nossa cidade. Participam da campanha Unidos pela Vacina em todo o nosso Brasil, mobilizando para que a campanha agilize todo o atendimento às pessoas. Elas estão, inclusive, doando câmeras frias para o armanezamento correto das vacinas. E a gente fica muito feliz porque são mulheres engajadas também politicamente no sentido de fazer políticas públicas que elas aconteçam, de todos os segmentos. E eu fico feliz de estar presente junto a essas mulheres e poder participar. Foi ontem o primeiro encontro presencial, até por conta da pandemia, elas estavam se reunindo só de forma online, mas vale a pena o nosso engajamento, vale a pena fortalecer. É um grupo apartidário, mas que é envolvido em todas essas ações em prol das nossas mulheres. Parabéns pelo trabalho. Também gostaria de destacar uma indicação, e aí eu pediria, por gentileza, mais dois minutinhos, presidente. Mais dois minutos, a vossa excelência. Obrigada. Que é a indicação atendida do Concerto de Calçada da Rua Renato de Ávila, no bairro Tribese. Eu recebi foto dos moradores e eu sempre gosto de estar aqui divulgando quando uma indicação é atendida, para que a gente consiga ainda mais ter esse envolvimento da comunidade para nós. e também agradecer às secretarias envolvidas por estar fazendo o trabalho. A indicação realizada através da solicitação das associações de moradores da Rua Hermann Tribese Transversais. E, por último, antes de colocar o telefone ainda do WhatsApp, eu gostaria também de colocar, até como foi falado aqui nas palavras do vereador Bruno Cunha, e assim como todos os nossos colegas, a importância do nosso trabalho. A questão até de como foi colocada aqui no início da sessão, com relação à moção realizada. É importante também as pessoas saberem o papel nosso enquanto vereador, que é atender a nossa comunidade. E quando a gente recebe da nossa comunidade algum pedido, como no caso aqui citado, foi a moção de apelo, a moção de apelo nada mais é de estar solicitando a atenção daquela unidade, ali no caso era do Conselho Tutelar. Ou seja, um pouco mais de atenção, não que eles não sejam atendidos, mas para dar uma atenção especial, para que sejam feitas ações de divulgação, ações preventivas, de treinamento na comunidade, mesmo que a gente já saibam que eles façam isso, a gente está fazendo um reforço, é um pedido. Então, a gente também não vê nada de mais, enquanto vereador, se a gente não puder também atender a solicitação da comunidade, e solicitar ajuda, que isso é uma forma de a gente estar pedindo para que, assim como o Conselheiro Tutelar, ou assim outras unidades, dê uma atenção à nossa comunidade, a gente não sabe também se isso iria ofender ou não, mas eu não vejo nenhum motivo também para se sentir ofendidos, estamos dentro do nosso trabalho, e se for para melhorar a nossa comunidade e atender as solicitações deles, nós iremos fazer sim, e não vemos mal nisso. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Obrigada.